O rei aqui é Pelé Escola que é de samba, que bola é arte do povo Sua alegria Deus manda, nasce um garganta de novo Quem sabe tem mais de um, quebrando a casca do ovo Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá no filó, tá na filosofia Quem sabe, sabe o craque brasileiro tem sabedoria Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá no filó, tá na filosofia Quem sabe, sabe o craque brasileiro tem sabedoria Sangue, swing, cintura, mistura de fé Futebol e arte que nenhuma outra parte do mundo Galinho de Quintino, Flamengo menino, grito informadinho Calcanha de Sócrates, vovó de cantor Só craque, só craque, só craque, só craque, só craque Só craque, doutor Pelé, um fio de esperança do velho moço e criança Unindo os corações E assim de novo do mundo seremos Seremos os campeões O rei aqui é Pelé Na terra do futebol Olé é bola no pé É bonda assim como o sol Seja no Maracanã Ou num gramado espanhol Escola que é de samba Que bola é arte do povo Sua alegria, Deus manda Nasce um garrita de novo Quem sabe tem mais de um Quebrando a casca do ovo Tá lá, tá lá, tá lá, tá no filó Tá na filosofia Quem sabe, sabe o craque brasileiro tem sabedoria Tá lá, 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 tá no filó, tá na filosofia Quem sabe, sabe o craque brasileiro tem sabedoria Sangue, sangue, swing, swing, cintura Cintura, mistura de pé Futebol e arte Que nem uma outra parte do mundo Galinho, galinho de quinto Galinho de quinto Flamengo menino Grito informadinho Calcanha de sogra Bogó de cantor Só craque, só craque, só craque, só craque Só craque, doutor Ele é um fio de esperança Do velho, moço e criança Unindo os corações E assim de novo do mundo seremos Seremos os campeões Música Música